Ria da atividade, avisa pro patrão Que o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado A gente vai ver que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai mexe com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai mexe com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam-tam Autenticamente falando, o pior rico, mas tá tipo com o vagazinho Cê é Claudinei Lourenço, porra, moleque brabo É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mais seu bumbum, tam, tam Vem com esse bumbum, tam, tam Vai mais seu bumbum, tam, tam Vem com esse bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Autenticamente falando O piorito Mas tá tipo com O gravazinho O piorito